Mãe de influenciador que morreu em acidente de carro após sair de festa, lamenta. Ficou só o vazio e muita dor. Lucas Alexandre tinha 22 anos e era estudante de medicina veterinária. A mãe do influenciador Lucas Alexandre Barros de Souza, de 22 anos, que sofreu um acidente de carro e faleceu na madrugada deste sábado, 22, em Goiânia, lamentou a morte do filho. Sandra Nunes apareceu chorando em um vídeo. Avisando aos quase 500 mil seguidores de Lucas que irá divulgar mais detalhes do enterro do jovem. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou. Ele ficou preso nas ferragens do veículo e morreu no local, segundo os bombeiros. A morte foi confirmada por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. No registro da ocorrência, não consta o envolvimento de outro veículo no acidente. Meus filhos, sei que é assim que Lucas falava com vocês. É com imensa dor no coração e pesar que venho falar para vocês que realmente não é mentira. É verdade. O Lucas sofreu um acidente de carro. Ele capotou. Estava vindo de um evento e era cedo. Por volta de duas e meia da manhã. Ele capotou o carro e veio a óbito. Faleceu. Já tirei o corpo do IML e agora estou aqui escolhendo o caixão para enterrar um filho. Arrumando para fazer um velório para um filho que era uma joia. Iniciou a mãe em um vídeo publicado nas redes sociais de Lucas. Sandra lamentou que não irá mais ter o filho toda manhã com ela. A mãe de Lucas agradeceu o carinho das pessoas com ela e com o influenciador, que era muito querido. Sendo seguido por quase 500 mil pessoas no Instagram. A mãe afirmou que irá atualizar os fãs sobre informações do velório. E agora ficou só o vazio. As roupas e muita dor. Muita dor que eu estou sentindo. Vocês não têm noção do jeito que está doendo. Tchau. 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 Tchau.